E quero, para quem se diz católico de verdade, tem hora que a gente tem que tomar posição. É que permaneça na igreja e cante junto. E se você anda falando mal da igreja, mal até da campanha da fraternidade, há quem diga que a campanha da fraternidade está a serviço de projeto abortista, fake news, como é que pode você acreditar numa coisa dessas? Não se pode servir a dois senhores. Veja quem você está escutando. Agora atenção. Se você está aqui, nesse momento, nessa igreja, está me acompanhando nas redes sociais, e acredita mesmo, está de acordo que o Papa é vagabundo, que o Papa é safado, e que a CNBB é um câncer da igreja, e que Dom Orlando é um bispo que usa a batina para manipular o povo de Deus, para fazer politicagem, levante-se agora e vá embora. Eu não quero você aqui. Levante-se agora e vá embora e não volte. Sabe por quê? Não sou eu que estou mandando você embora. Você já não está em comunhão com a igreja. Você já não pertence mais a esta igreja. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Ou acordamos para a vida, ou vamos nós mesmos acabar com a nossa igreja, com a igreja de Jesus Cristo. Peço a Pascon. Cadê a Pascon? Eu quero ver a Pascon daqui, como vou pedir para todos os lugares, que faça um texto em desagravo, a Dom Orlando Brandes. Volto a dizer, aqui não está em questão, a arma, embora a CNBB tenha oposição, você pode discordar, mas nunca e jamais faltar com respeito. Não admito isso. Não tivesse entendimento, estou sendo claro aqui, não estou mandando recado não, hein? Não estou falando com minhas palavras, é para se levantar e ir embora e não voltar. Pode procurar outra igreja, tem tantas, não? Chega de brincadeira, hein? Chega de brincadeira. Contemos.